Agora falando ainda de Brasília, mas sobre a reforma da Previdência, Levi Guimarães. A sessão que terminou com a leitura do relatório pela admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ foi vista como uma vitória do governo. Afinal, o objetivo foi cumprido, concluir a leitura do parecer e deixá-lo pronto para ser discutido e analisado pelo colegiado. Além disso, a base aliada conseguiu despachar com margem tranquila os requerimentos apresentados pela oposição. O relator, deputado Marcelo Freitas, do PSL, comemorou o resultado da sessão. Hoje observamos uma vitória estridente do governo, especialmente porque conseguimos fazer a leitura na Comissão de Constituição e Justiça e aí, dessa maneira, cumprir rigorosamente o calendário adredemente previsto. E podemos observar até das votações que ocorreram hoje, dar uma demonstração bem evidente de que o governo tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de problemas ainda notáveis na articulação, governistas viram evolução na estratégia dentro da CCJ. Dessa vez, conseguiram posicionar mais deputados da base e do centrão para fazer um contraponto à oposição. Como destaca o presidente da comissão, deputado Felipe Francisquine, do PSL. A oposição está no seu papel, está apresentando os requerimentos que lhe são conferidos pelo regimento interno. A base do governo está numa boa organização nesse momento, tanto na questão de requerimentos, quanto na questão de inscrições para uso da fala. Eu só acredito que semana que vem, dia 15, inicia-se a discussão e até o dia 17 estaremos votando o parecer do relator. Porém, mais uma vez a audiência foi marcada por tumultos, especialmente envolvendo o líder do PSL, deputado delegado Valdir, com membros da oposição. O deputado Felipe Francisquine diz que foi dentro do esperado. Eu entendi a sessão de hoje como uma sessão tranquila, claro que em alguns momentos os ânimos se acirram um pouco mais, mas faz parte do debate democrático dos projetos, essa questão da oposição com a base do governo. A reforma da Previdência volta à pauta da CCJ na segunda-feira, quando começam as discussões em torno do relatório. A expectativa é de sessões bastante longas, com mais de 100 deputados se inscrevendo para falar. A meta do governo é votar até quarta-feira, dia 17. De Brasília, Levi Guimarães.